Criar um nome para sua marca, seu Instagram, canal ou empresa é sempre uma tarefa complicada e difícil, principalmente quando você não conhece as técnicas corretas para fazer isso. Eu sei, você criou um nome e já está até usando, mas não gosta dele e tem vontade de trocar ou você está começando agora e está louco para criar um nome que impacte os clientes. Eu vou te ensinar alguns conceitos para que você possa, de uma vez por todas, resolver esse problema e ter orgulho de ter feito isso sozinho. O nome dessa técnica de dar nome se chama naming e existem algumas categorias de nomes que você precisa conhecer para escolher o melhor que combina com você e com o seu negócio. Não, não é esse negócio, é o seu negócio. Além disso, precisa ter em mente alguns aspectos que se você não ter cuidado pode arruinar os seus ganhos, acredite em mim. E se você quiser descobrir qual seria o nome do canal ao invés de Quadrante 28 Alpha, fica aí até o final que eu vou te contar. A primeira categoria é chamada de nome próprio. Nada mais é do que o nome do próprio criador. Por exemplo, McDonald's, Beto Carreiro, Walt Disney, entre outros. Nesse caso, você pode usar o seu próprio nome, o seu sobrenome, o nome da sua família, simplesmente usando nomes próprios. Pode ser um nome fictício? Bom, aí não vai ser nome próprio, vai ser o nome fictício. Mas não tem muito segredo. Pode acontecer de já existirem empresas com o nome que você vai colocar, com o seu próprio nome. A menos que você coloque o seu nome inteiro. Aí, cara, vai ter o nome completo. Isso precisa ser analisado com muito cuidado, porque nomes próprios, obviamente que pode ter outras pessoas que tenham o mesmo nome. Por exemplo, imagina que tem lá o João José Marcelo Ferrari, e o cara quer usar a Ferrari. Porra, não dá, não tem como. Outra opção de nome é chamada de nomes descritivos, que simplesmente são descritivos. Que eles descrevem. Atividade ou produto. Muitos exemplos de nomes descritivos são nomes de bancos. Banco 24 Horas, Banco do Brasil, Banco sei lá, e coisas desse tipo. Basicamente, o nome descritivo é o que vai descrever a atividade. Designer gráfico, design gráfico. Por exemplo, canal de tutoriais. Eu sei, não é criativo. É descritivo, não é criativo, é descritivo. Isso é o que significa nome descritivo. Então, você quer criar um nome, você tem essa opção, você tem essa categoria também de nomes descritivos. Você não tem ideia de como isso vai te ajudar, não só a definir os nomes que você quer criar para o seu negócio, como para usar na criação de nomes para os seus clientes. Caso eles peçam esse serviço para você também. Eu sei, não é um serviço específico de designer gráfico, mas eu já ofereci esse trabalho para vários clientes. Alguns adoraram, amaram. Outros pegaram a minha ideia, misturaram com outra porcaria, fizeram cocô e falaram que estava bonito. Uma outra categoria é a categoria de experiência. Que está relacionado à experiência. Por exemplo, Internet Explorer. Que já não existe mais, mas é um nome que foi dado a esse produto que simplesmente era para você explorar a internet. Internet Explorer. Experiência. Ou um outro exemplo. Esse exemplo, sinceramente, eu não sei se ele encaixa muito na questão de experiência. Eu pensei nele, mas agora eu estou achando que ele não se encaixa muito. Que seria paleteria mexicana. Porque a experiência seria você chupar um sorvete. Aí não seria chupa paleria mexicana, paleteria mexicana. Tá, eu estou viajando, esquece isso. Outra categoria são os metafóricos ou também evocativos. São aqueles que despertam a imaginação. E cara, eu não consegui muitos exemplos desse, tá? Eu só consegui lembrar do Yahoo. Yahoo! Entendeu? Metafórico. Evocativo. Desperta a sua imaginação. Yahoo! Sacou? Você pode criar alguma coisa nesse tipo também. Tipo, iaê! É um parente do Yahoo, mas você entendeu. Ou, como é que é? Sei lá. São exemplos. Outra categoria também que é muito usada são siglas ou abreviações. Que é a junção de letras ou de sílabas do nome. Por exemplo, GM, que é da General Motors. GE, que é da General Electronics. Electrics? Electronics, sei lá. A LG, que é Life is Good. Ou é as letras do nome dos criadores. Eu não me recordo. Ou FedEx, que é Federal Express. Ou alguma coisa assim. Ou Q28A, que é Quadrante 28A. Que pode ser, inclusive, as letras, as siglas do seu nome. Maria João Batista. MJB, design, chique. Você também tem as categorias que são as dos inventados. E essa daqui, eu particularmente, é uma das que eu mais gosto. Que ela não tem um significado específico. Ela não tem um significado explícito. Ela não tem um significado que você bate o olho e sabe exatamente o que significa. Tem um significado, mas esse significado ele é por trás. Você tem que conhecer a história da marca para poder entender. Por exemplo, Kodak, a Google ou até a Hagen-Dazs. Você sabia que a Hagen-Dazs é um nome que não significa absolutamente nada? O único significado disso é o motivo pelo qual eles criaram esse nome. Mas não tem um significado em nenhuma língua. Hagen-Dazs. A Google, por exemplo. Google é uma... Não vou ficar contando história aqui. A Google, por exemplo, tem um significado que tem relação com o código. Mas vale você pesquisar aí que você vai ver que Google tem essa sonoridade por causa desse significado. Mas enfim, você pode inventar o nome. Eu gosto muito dessa categoria. Porque simplesmente me dá a liberdade de fazer o que quiser. De criar nomes que não existem. E que vai ser muito fácil de você registrar. Seja marca, seja domínio, seja o que você quiser. Pode ser a junção de vários nomes. Por exemplo, Kodak com Google. Kogol ou Google com Kodak seria Gudak. Gudak. Cara, que legal esse nome. Gudak. Mas enfim, essa é uma das categorias que eu gosto. Não significa que você precisa gostar, tá? Mas é uma das que vai ser mais fácil de você encontrar registro em qualquer lugar. Escolhida a sua categoria, você precisa ter muitos cuidados. Ou pelo menos alguns cuidados na hora de você criar o nome. A primeira delas é você não simplesmente criar um nome que já é parecido com nomes que já existem, tá? Você tem que verificar lá se tem registro. Seja de domínio, seja registro de patente, de marca. Tem que verificar isso, cara. Não vai criar um nome aleatório e falar, nossa, esse nome aqui é lindo, é meu. Não, pode ser que já exista. Vai pesquisar, vai ver se tem registro no registro.br. Vai ver se tem registro de domínio.com. Vai ver se tem registro na parte de marcas e patentes. Vai lá ver se tem registro, pesquisa sobre isso. Pra você saber se esse nome é realmente único. E não ter problema com isso no futuro. Porque já teve problema. O salão de cabeleireiro lá, numa cidadezinha que eu nem sei, colocou o nome de Ferrari. E o cara recebeu uma carta da Ferrari direto lá da Itália e teve que tirar, teve que mudar o nome. A placa na fachada do salão de beleza indica que o espaço está passando por mudanças. Isso porque este local, que fica no Paranuá, a 20 quilômetros do centro de Brasília, recebeu uma surpresa nada agradável. Além disso, existem inúmeros outros casos. Mas o mais importante é você ter o cuidado e se preocupar em escolher um nome que não tenha significados bizarros, estranhos em outros idiomas. Claro, talvez você não esteja aí pensando a longo prazo e acredita que não vai chegar a outros lugares fora do Brasil, em outros países. Mas se você assistiu o vídeo de como ganhar dinheiro com sites de freelance, ou as 17 formas de ganhar dinheiro com design, você sabe exatamente a importância disso. Imagina que você teve uma ideia genial pra um nome. Mas esse nome, sem que você perceba, vai te atrapalhar por muito tempo. Por isso que muitos nomes, principalmente o nome de produto, são alterados, são mudados de acordo com a região. Porque imagina só você aí sentado e dirigindo uma Navara. Ai, que dinista! Eu sei, tem gente que ia adorar. Só pra você ter uma ideia, Navara é o nome da Nissan Frontier, só que lá na Europa. É, eu sei, é bizarro. É por isso que no Brasil chama Frontier. Porque como eu disse, eu acho que nenhum brasileiro ia gostar de sentar na vara. É, eu sei, tem gente que ia gostar. Mas não é interessante, porque tem outro significado, entendeu? Ou você ia gostar de dirigir um Ford Pinto. Ou que tal dirigir um Mazda Laputa? Ou imagina aí você ganhar um carro da marca Shana Motors. Hã? Imagina aí, você escolheu um nome foda, aquele nome mó legal, só que tem um significado obsceno em outro país. Ou pior, imagina que o seu cliente é desse país, mas mora no Brasil. Todo cuidado é pouco. Só pra você ter ideia, eu tenho um amigo que ele criou o nome da empresa dele. E eu não sei nem se eu poderia falar por causa da primeira parte, pra não dar problema nesse vídeo. O nome que ele criou pra marca dele é P-O-R-N-O. Grafite. Cara, é um nome legal, é um nome impactante. Só que, cara, dá muito problema em todo lugar. É legal pro público dele, funciona. Mas, cara, você vai fazer anúncio, não consegue porque tem a palavra com P no começo. Você vai fazer um vídeo no canal falando sobre isso, talvez não dê, não sei, mas talvez não dê por causa da palavra que aparece. Você vai colocar uma legenda, essa legenda vai ser bloqueada. Cara, funcionou pra ele, não sei como que ele tá se virando lá, nunca mais conversei com ele, mas é um cuidado que você precisa ter. Então faz o seguinte, escolhe um nome de fácil pronúncia que seja memorável, ou seja, que tenha uma pronúncia boa, uma sonorização boa, uma sonorização não, uma sonoridade boa, que seja fácil de falar. Não seja um nome esquisito, um nome difícil de falar, que o cliente vai ficar confuso. Tenta criar um nome que seja fácil de pronunciar, que seja memorável, que a pessoa vai lembrar desse nome. Tá, eu sei, eu não sou o melhor exemplo pra falar isso, né? Mas eu tenho uma sigla, e essa sigla é fácil de memorizar, Q28A. Fora isso, você também precisa pensar nas suas redes sociais, porque você pode ser banido simplesmente por causa do seu nome, do nome da sua marca, eu quero dizer. Fora isso, você também precisa verificar a disponibilidade de registro de domínios, seja no registro.br, ou seja em qualquer outro lugar que tenha domínios.com. Faz essa verificação pra você não ter problema na hora de registrar, tá? Porque, sei lá, você vai colocar lá de Zezinho Design, aí você vai lá ver o registro Zezinho Design e já tá registrado. Aí você vai pesquisar Zezinho, já tá registrado. Aí você vai pesquisar Zezinho DZN. Porra! Não, cara. Não vai usar DZN. A forma mais fácil e prática de você escolher um nome impactante é você escrever todos os nomes que vier na sua cabeça em um papel. Faz isso, pega uma folha de papel e começa a anotar. Nome atrás de nome, sem julgar, sem falar se esse nome é legal. Ah, esse nome aqui é... não. Vai escrevendo nome, nome atrás de nome. Vai colocando um lá, 50, 100, não importa, vai escrevendo. Depois que você criar todos os nomes, vai misturando esses nomes que você listou e faz isso até você encontrar um nome perfeito pra sua marca. Vai juntando. Pega a sílaba de um, mistura com a sílaba da outra, pega palavras que você acha que são legais, que representem o seu negócio. Junta essas palavras, ou melhor, essas sílabas. Vai fazendo uma mistura, vai criando nomes diferentes, vai pegando siglas, letras. Faz isso até você encontrar o nome perfeito. Quando isso acontecer, você vai fazer o seguinte, você vai deixar essa lista descansar mais ou menos aí um ou dois dias e depois você volta pra analisar. Se você tiver certeza de que esse é o nome correto, você definitivamente encontrou o nome perfeito pra sua marca. Me fala aí, vale ou não vale o seu like? Comenta aqui qual é o nome mais bizarro que você já viu. Se você acha que escolher um nome não vai atrapalhar o seu negócio e o seu faturamento, é porque você não tem ideia do quão longe você pode chegar através de sites de freelancer. É só você clicar aqui pra descobrir. Junto com esse vídeo, você precisa saber como ganhar em 17 formas diferentes. Tá tudo nesse vídeo aqui. Te vejo do outro lado do portal.